Fala meus amigos e amigas, seguidores, família Viajando vem registrar nesse momento a grande inauguração do Mercado São Luís No bairro Boa Vista Muita gente aqui gente nesse momento Cidade de Arapiraca viu Muitas promoções, atrações Vamos acompanhar O Sultono Vamos sair do Coringa Ficando aqui com São Luís, parabéns Pela sacrifícia loja aqui no bairro Boa Vista da Cidade Arapiraca Obrigado, parabéns Galera, volta aqui nesse momento Arapiraca 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 O Sultono A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL